Fala, meus amigos do Critica Brasil! Aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, mais uma vez, Vitor Hugo Fernandes, o link da descrição vai estar aqui embaixo para quem quiser conhecer. E, pessoal, hoje eu estou aqui de novo para discutir mais um tema social e, para variar, é um tema polêmico também, que é a questão do estudo de gênero, ou como os conservadores chamam, de ideologia de gênero, que é um assunto polêmico e que a gente precisa fazer essa discussão. A gente viu esse caso agora de violência contra a mulher, que foi gravado, de um cara conhecido que agrediu a mulher, ainda ganhou dezenas, centenas de milhares de seguidores depois de ter agredido a mulher. Quer dizer, é uma coisa louca, uma cultura do machismo muito forte, muito enraizada que está nessa nossa cultura. A gente precisa discutir isso em todos os meios. E eu sou professor de sociologia há mais de 12 anos, então eu estou acostumado a lidar com essas questões. E esse tema é um tema muito caro para mim, porque ele é um tema que eu tratei no capítulo do livro que eu escrevi, de um projeto aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em que cada autor escreveu um capítulo. E o meu capítulo foi sobre essas questões e o combate ao escolar sem partido, que visa proibir que a gente discuta esse tipo de tema nas escolas. Bom, pessoal, os conservadores dizem o seguinte, que ao se estudar gênero nas escolas, ao se discutir essas temáticas do papel do homem, do papel da mulher, da construção do que seria o papel do homem e o papel da mulher, você estaria distorcendo os valores da sociedade, você estaria sexualizando os alunos ao fazer essas discussões nas escolas. Ou seja, você estaria trazendo uma discussão de assuntos que seriam, na visão deles, assuntos que a família deveria fazer essa discussão, ou trazer discussões que seriam muito novas para os alunos, como se os alunos já não estivessem discutindo sobre as namoradas, os namorados, a menina que ficou, o sexo. Eles falam disso o tempo inteiro. O adolescente está falando de questão de gênero, questões sexuais, o tempo inteiro. Isso é normal que o adolescente faça essa discussão. E quando a gente coloca isso, como eles colocam, por exemplo, de que é só a família que deve fazer essa discussão, não deve ser a escola, gente, a maioria dos abusos acabam ocorrendo dentro das famílias. Então é importante que as escolas também façam essa discussão, aliás, as igrejas façam essa discussão, que todos os meios da sociedade possível façam essa discussão. E assim, queria começar dizendo um ponto que acho que é importante, que é, pessoal, a ideologia de gênero não existe. Esse termo não existe na sociologia, não existe na antropologia. Os conservadores inventaram esse termo, querendo dar a entender que nós, professores do ensino médio, do ensino superior, até do ensino fundamental, a gente estaria induzindo os alunos a um comportamento sexual, induzindo os alunos, as alunas a serem feministas, induzindo as pessoas a terem um determinado comportamento com relação ao gênero. O que é uma grande besteira, pessoal. O que, na verdade, a gente está fazendo é uma discussão saudável nas escolas, com os alunos, nas universidades também, sobre o que é os papéis de gênero, como é que isso é construído, como é que é construída a ideia de masculino, a ideia de feminino. E isso está atrelado, pessoal, à discussão da cultura do machismo, que é algo enraizado na nossa sociedade. Em todos nós, inclusive, e em mim, inclusive, logicamente, que eu estou aqui falando, eu não estou fora disso pelo fato de estar aqui fazendo essa discussão, isso está em todos nós. Por isso é tão importante que a gente faça a discussão em todos os meios possíveis. Então, isso é algo que está na sociedade como um todo, está na nossa vida, esse caso louco, absurdo de agressão, e o Brasil é um dos campeões mundiais de feminicídio. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo por serem mulheres. Isso que é a diferença de feminicídio. Tem gente que não entende, que fala que toda vez que morre uma mulher agora, não sei o que, diz que é feminicídio. Não, gente, nunca acontece de homens serem mortos por serem homens. O feminicídio é uma mulher morta por ser mulher e, normalmente, quem mata ela é o companheiro quando termina uma relação, quando descobre que ela fez algo que ele não gosta, enfim. Para chegar a esse ponto, se chega a esse ponto, é porque a gente tem uma cultura de machismo muito forte. A gente precisa discutir isso, a gente precisa desconstruir isso. Não adianta a gente acreditar que, fechando os olhos por esse problema, esse problema vai deixar de existir, em que os alunos já não estão fazendo essa discussão. Então, eu queria dar alguns exemplos, com a minha 12 anos de experiência com a gente, como é que funciona, na prática, essa discussão de gênero e sexualidade nas escolas. Primeiro, a gente está discutindo a cultura do machismo como um todo. Por exemplo, o fato de as mulheres receberem menos que os homens. As mulheres recebem, em média, 30% a menos que os homens. Mesmo que as mulheres sejam, que são, no caso brasileiro e boa parte do mundo, mais qualificadas do que os homens. Mulheres estudam mais do que os homens. E, ainda assim, ganham menos. Por uma cultura de machismo. Por a gente entender, na sociedade, que a mulher não precisa ganhar bem. Porque isso seria papel do homem. Então, é uma das coisas que a gente vai discutir. Agora, não só, logicamente. Por exemplo, a questão das tarefas domésticas. Eu faço essa discussão com os alunos, eu vou ali perguntando quanto tempo que cada um deles dedica às tarefas domésticas. O interessante é ver que, aquilo que eu vejo na sala de aula é o que consta direitinho nas estatísticas. Os homens, em média, por exemplo, se é estatístico do IBGE, o IBGE faz essa pergunta. Homens dedicam, em média, uma hora aos trabalhos domésticos. Mulheres dedicam, em média, quatro horas aos trabalhos domésticos. Isso é justo? Lógico que não. A maioria das mulheres hoje trabalha fora. As mulheres acumulam o trabalho doméstico com o trabalho fora de casa, além de cuidar dos filhos, etc. Então, no geral, as mulheres trabalham mais do que os homens. E aí, quando eu pergunto nas escolas se os meninos fazem as mesmas tarefas que as meninas, normalmente as respostas são assim. E eu trabalhei também no IBGE fazendo essas perguntas. É engraçado como é que isso se repete, né? Mostrando que isso é um padrão cultural. Os meninos falam. Ah, eu lavo a louça, eu arrumo a minha cama. E, tipo, acabou. As meninas, não. Eu lavo a louça, avarro a casa, cuido do meu filho, faço comida, boto não sei o que pra fazer não sei o que, faço aquilo outro. Quer dizer, as meninas já fazem um monte de coisa desde adolescentes. E isso vai impactar, posteriormente, no tempo que essa menina vai ter pra se dedicar aos estudos. No tempo que ela vai ter pra dedicar à carreira. Vai interferir no desenvolvimento profissional dela. O fato da gente não dividir bem as tarefas domésticas. Então, isso é mais um exemplo de uma coisa que a gente estuda na sociologia. Outra coisa que a gente discute também, a violência contra a mulher. Não dá pra discutir só o ato final da agressão. Antes do homem ser um agressor, tem agressão verbal, tem agressão de ameaça, tem agressão de controle da privacidade, aquele cara que é muito ciumento, aquele cara que controla a vida das mulheres e tal. E isso começa, não começa aos 20 anos de idade, não começa aos 30 anos de idade. A gente vai aprendendo essa cultura desde pequenininho, essa cultura machista. Então, isso precisa ser discutido na escola o quanto antes. E é lógico que o professor é um profissional qualificado pra fazer essa discussão de acordo com a idade do aluno. Você, por exemplo, não vai discutir, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis com uma criança ali de 10 anos. Não é o caso. Você vai fazer essa discussão lá no ensino médio com os adolescentes. Com os meninos mais novos, você vai fazer outras discussões dos brinquedos que um usa, que todo mundo ali poderia usar todos os brinquedos, porque os brinquedos também educam as crianças. Então, é lógico que o professor é alguém que sabe fazer essa discussão. A gente precisa que esses profissionais que já estão na escola, que conhecem os alunos, que conhecem o processo educativo, façam essa discussão também. Então, a escola precisa fazer essa discussão. A sociedade como um todo precisa fazer isso. A gente não está sexualizando aluno nenhum. A gente não está forçando a barra nenhuma. E outra coisa, os alunos adoram discutir isso. Garanto a vocês, quem for professor vai concordar comigo. Os pais aí, vocês perguntem para os seus filhos, para os seus netos, se eles gostam desse debate. A gente vai dizer que sim. Eu queria só dar mais um exemplo para concluir. Lembra da Dilma? Lembra da imagem que se fazia dela, da Dilma, quando estava ali no processo de impeachment, que aumentou um pouquinho a gasolina? A gasolina agora está seis e pouco. A gasolina aumentou para três e pouco na época. E botaram a Dilma naquele adesivo absurdo, com as pernas abertas, com a mangueira ali do posto de gasolina entrando nas pernas delas. Uma imagem misógina, absurda, machista. Quer dizer, para a gente chegar nesse extremo, você já tem uma cultura do machismo antes. Então, a gente precisa discutir isso. E precisa garantir que essas discussões sejam feitas na escola. Por quê? Sociologia e filosofia têm cada vez mais perdido tempo, também espaço, para fazer essas discussões, também com a reforma do ensino médio, que é outra coisa também importante discutir. Então, pessoal, não vamos cair nesse discurso conservador, que é um discurso muito falso, de dizer que os professores estão erotizando e sexualizando os alunos, fazendo uma discussão que é para ser feita com a família. Não! Os professores estão fazendo um debate saudável e fundamental com os alunos, discutindo a nossa cultura do machismo, que é fundamental para evitar casos absurdos como esse que a gente teve de mais um, de violência contra a mulher, e acabou que o cara ganhou mais seguidores ainda. Então, pessoal, é isso. Fica aqui essa discussão. Lembrando que é sempre importante que vocês curtam aqui o vídeo, curtam o canal daqui, curtam lá o meu canal também, o link da descrição vai estar aqui embaixo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e a gente continue fazendo essas discussões aqui com vocês. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima. Até semana que vem.